O Instituto Federal do Paraná, Campos Palmas, inaugurou o Bloco G LabMulti, um laboratório que conta com sete salas de aulas que vão auxiliar no ensino, pesquisa e extensão. Estamos aqui a convite da nossa colega, diretora Graciela. Sempre é muito honroso para nós estarmos aqui no Campos Palmas, essa unidade que é tão importante para o Instituto Federal do Paraná, uma unidade que tem a maior oferta de cursos superiores, tem uma história com a região, com o município. Então, a gente se sente muito honrado, de fato, por este convite, para essa inauguração, para a gente tratar também aqui com a gestão local de outros temas, outras pautas importantes para a consolidação desse campus. E hoje é motivo de comemoração, de alegria e de parabenizar também a gestão aqui do Campos Palmas por essa conquista, inauguração dessa infraestrutura física de laboratórios, que vai atender aos cursos aqui do nosso campus, na formação dos seus estudantes, na formação dos trabalhadores aqui da região. O Campos Palmas é o nosso segundo maior campus em número de estudantes, é o campus que tem o maior número de cursos superiores, é o campus que mais recentemente teve a oferta de um curso de mestrado, o primeiro aqui da cidade de Palmas, um mestrado público, gratuito. É um campus que é superimportante dentro dessa estrutura do IFPR, que tem 26 unidades, está indo para 30 unidades, com um anúncio recente pelo governo federal, pelo presidente Lula, de mais 100 unidades no Brasil e 5 unidades no Paraná. Então, é uma unidade assim que tem uma história, conforme eu disse, com a região de formação de profissionais, alguns deles, inclusive, que hoje já atuam dentro do Instituto Federal do Paraná, como professores, como técnicos, que tiveram a sua formação de nível superior aqui, e, consequentemente, demonstra essa capacidade de formação, essa capacidade de contribuir com o desenvolvimento econômico, social e cultural, não só da cidade de Palmas, mas, como nós bem sabemos, também de todo o entorno aqui da região sudoeste do Paraná. É um momento muito aguardado, um momento de comemoração. Nós estamos concluindo uma obra que consta com sete laboratórios, tanto de ensino, pesquisa, extensão e inovação. É uma obra que iniciou na gestão anterior do professor Roberto Carlos Bianchi e que a nossa gestão, então, deu a conclusão, fez a continuidade, a conclusão dessa obra. E isso possibilita para o campus maior espaço para produção de pesquisa, extensão e inovação, mas também de ensino. E ele possibilita novos espaços também para que outras atividades sejam alocadas dentro do campus. Então, embora o campus Palmas seja grande em infraestrutura, nós ofertamos muitos cursos de médio integrado, superior, pós-graduação e agora mestrado, e dos falta-espaço. Então, esse bloco era muito esperado para que possamos desafogar alguns espaços e avançar em outros, como, por exemplo, a nossa recente concessão de uma rádio educativa aqui no campus, que vai permitir, então, que a gente possa divulgar e ampliar ainda mais esse conhecimento, mas para tal precisamos de um espaço para o estúdio. Então, é um dos exemplos de quanto esse bloco também contribui para outras acessões.